A brincadeira é o seguinte, a quantidade de número que sair num dado é a quantidade de dose que eu vou ter que tomar. Se o Luiz tirar seis, ele vai ter que beber seis doses, então taca o pau no vinho. Sei, 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 sei. Dois? É você, Luiz. Eu já fui. Sei, 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 sei. Eram olha o tantinho que tem ainda VIVA! 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 VIVA VI乎V campaign VIVANoike mostra que voce é melhor que nós vai etr ver... ehhh! ehhhh, escrascero primeiro eliminado aqui é para os pontos ao tempo do material Tô rindo, tô rindo, tô rindo, tô rindo, tô rindo, vômito, tô rindo.